CUBITS CUBITS Valente da cinza Eu renasci Que ter poder É ter a fé em Deus E deixa acontecer Que vai fluir Percepção Vai te dar direção de saber Pra onde ir Com coração E com a mente no set que nó É o momento é hoje Essa é a hora É agora vilão Meu momento é hoje Tô com a mente avançada E o foco nos milhão Meu momento é hoje Pra confirmar O pai me mandou essa canção Meu momento é hoje E também pode ser seu momento, irmão Momento é hoje Essa é a hora É agora vilão Meu momento é hoje Tô com a mente avançada E o foco nos milhão Meu momento é hoje Pra confirmar O pai me mandou essa canção Meu momento é hoje E também pode ser seu momento, irmão